Professor, tenho grande dificuldade em controlar minha raiva contra a degradação moral reinando no Brasil. Sinto que essa atitude me deixa mais burro. Mas, por outro lado, se não sinto raiva e não ataco, fisicamente faz tempo, ou contra-ataco as pessoas do mal, parece que perco a força, fico ingênuo e manipulável. É possível achar um meio termo? Bom, Alexandre, não se trata propriamente de um meio termo. Trata-se de você aumentar a eficácia desse ataque, elevando o nível dele, de você trocar a mera troca de porradas pelo bombardeio aéreo. Ou seja, você não entre jamais na briga só para disputar. Você tem que entrar para vencer. Se você não conseguir convencer o sujeito, você tem que pelo menos humilhá-lo. Para muitas pessoas, a humilhação é a única maneira de despertar consciência. Quando o sujeito é burro, orgulhoso, tacanho, você tem a obrigação de humilhá-lo para mostrar que ele não é tudo isso que ele pensa. Está certo? E garanto para vocês, tem muita pessoa que, inclusive aluno, que vieram botando banca para cima de mim e eu os humilhei. Eles na hora ficaram loucos da vida comigo. E passados alguns anos, eles vieram me agradecer por eu ter feito isso. E vai acontecer a mesma coisa com você. Agora, você tem que estar seguro de que você não está fazendo isso por motivo egoísta. de que você não está realmente com ódio, com raiva daquela pessoa. Que você está fazendo isso para ajudá-lo, para tornar consciente. E se não conseguir ajudar ele, pelo menos você vai ajudar quem está ouvindo. Porque se você vai bater no sujeito com raiva, você bate e ao mesmo tempo sente culpa. Agora, se você está batendo por um motivo técnico, sério, responsável, então aí, meu filho, você bate para valer. Porque você não está dividido. Então, não é o problema de você não entrar nessas brigas. Não entre dividido. Ou você faz, segura o que está fazendo por uma boa intenção, ou não faz. Se tem o mais mínimo sinal de dúvida dentro de você, deixa para depois. Fala, hoje eu vou apanhar e ficar quieto. Isso é normal na vida. Querer ganhar todas as discussões é a maior perda. Perde tempo possível. Ademais, discutir com quem? Também tem aquilo que eu escrevi outro dia mesmo. Falei, tem certas ideias que não dá para você discutir. Porque elas estão tão alienadas da realidade que você não consegue encontrar nelas um significado discutível. Eu fiz análise de um artigo, de uma sentença do presidente da república, que ele disse, ah, que bom que agora a nossa democracia está tão aperfeiçoada que agora só tem candidato de esquerda a presidente da república. Ele disse, bom, peraí, o que ele quis dizer com isso? Que ter candidato a um partido só é o supra-sumo da democracia? É exatamente o contrário. Não é possível. Então, você exprime a frase, exprime, exprime, exprime. Você vê que só o que ela exprime realmente é um estado de espírito absurdo. Então, uma frase assim não é para ser contestada nem discutida, ela só pode ser analisada. Claro, a análise fica muito mais cruel do que uma contestação. Porque vale, assim, é como uma vez o meu amigo Ronald Alfredo César Miller estava discutindo com o sujeito e disse, olha, fulano, você é um esquizofrênico. Isso não é um insulto, é um diagnóstico. E isso dito por um profissional da área pesa um pouco. E se você puder chegar a isso, fazer um diagnóstico de esquizofrenia, então você faça. É muito mais cruel do que você simplesmente contestar a ideia dele ou xingá-lo. E não xingue jamais. Quando você dizer que o sujeito, por exemplo, é filho da puta, você está obrigado a mostrar a foto da mãe dele no bordel. Ou coisa parecida. Então, é isso. Aqui tem uma longa carta do Alexandre Ribeiro. Mas a carta é muito interessante. Conflexo que estou perplexo. Explico-me. Esse exercício da leitura lenta é um negócio fabuloso. Se é preciso ler 100 livros para que se possa ler um, não se pode esquecer. É claro que é preciso lembrar dos 100 livros. Nesse exercício, como tenho relembrado o que li? E como, com o que já vi, tenho formado livros na alma durante tal leitura? E como tudo se me afigura vibrante e vivo? E como o espírito se amplia? Mas é isso, Alexandre. É esse o negócio. Se você vai pegar o texto como objeto e analisá-lo e destrinchá-lo, seguindo a norma francesa, só vai te sobrar no fim. Você diz mesmo no texto, encontra outro texto, e outro texto, e outro texto, e outro texto, e no fim você não tem mais nada além de texto. Como a nossa técnica é exatamente o contrário, quer dizer, você puxar de dentro da sua memória, inclusive memória afetiva, todos os elementos que o texto evoca, e em seguida você ir aproximando gradativamente as suas evocações com aquelas que o próprio autor colocou ali. Claro que fica vibrante e vivo, e é exatamente isso que eu chamo de entender um texto, é entender o do que ele está falando, e não entender o texto como texto. O texto como texto não existe, gente. Cada frase é como um arquivo de computador compactado. Exatamente isso. Você tem que descompactar cada frase, e abrir a multidão, o oceano de experiências interiores e exteriores que está ali insinuado e compactado. Ou seja, aí que você está trazendo, evocando a pessoa real do autor. Está certo? E certamente ele vai te ensinar muito mais do que o texto te ensinou. Claro que você pode errar, claro que você pode atribuir a ele, coisa que é da sua experiência, mas a própria continuação do trabalho ensinará você a fazer essa distinção. Por exemplo, você sabe, quando eu estava trabalhando na teoria dos quatro discursos, não há documentos escritos de Aristóteles sobre isso. Eu estava tentando adivinhar o que Aristóteles precisaria ter sabido a mais para ele escrever o que ele escreveu. Então, é claro que apareceram milhões de ideias e milhões de analogias na minha cabeça. Só que eu só aproveitei algumas. Quais algumas? aquelas que eram coerentes com a estrutura do texto do próprio Aristóteles. Mas antes eu tive que abrir minha imaginação para perceber tudo. Eu fiz milhões de analogias, milhões de evocações. No fim, chegamos a falar, aqui eu sei que eu estou, por assim dizer, me comunicando com Aristóteles. Mais do que eu faria numa sessão espírita. Então, eu estou falando realmente com uma pessoa de Aristóteles. E aí você desenvolve também o verdadeiro amor àquela pessoa, que vai, vamos dizer, para além da mera admiração. Admiração, afinal de contas, é admirar, é olhar de fora. Está certo? Então, você desenvolve o amor para aqueles autores, porque eles se tornaram presença na sua vida. E sem isso, você não vai entendê-los. Um arquivo de computador compactado e descompactando-as, também a consciência cresce. Já na primeira frase da introdução, à La Presence Totale, Lui Lavelle, Esse livrinho que se vai ler exprime um ato de confiança no pensamento e na vida. Sim, sem essa confiança, você não vai muito longe. Topamos com um problema seríssimo, uma contradição que, conforme aprendo com o senhor, não está na frase, mas na realidade que ela designa. O homem moderno descreve a realidade do mundo, de modo que seria inútil pensar, mas aposta tudo no pensamento. É um raciocinador maluco. Mas é exatamente o que se vê. Você vê que pessoas que não acreditam em realidade objetiva e, portanto, não acreditam em verdades que você possa dizer a respeito da realidade, são as que mais se esforçam para provar para você que elas estão com razão. Você diz, mas meu filho, se não há verdades absolutas, por que você está insistindo nessa sua verdade? Por que eu não posso ficar com a minha? Ou seja, não há verdades absolutas, mas você é absoluto. Então, é exatamente isso que acontece hoje, ao passo que, diz ele, no entanto, confiança no pensamento não é isso, mas se eu acreditar que o pensamento pode tocar, ainda que de leve, a realidade, a vida que existe. Eu digo exatamente isso. Só que, para isso, você precisa ter justamente esta abertura. E se você se apega às suas opiniões, você perde a abertura. Então, deixa as opiniões passarem. Hoje você pensa uma coisa, aqui em cinco minutos você pensa a outra, pensa a outra, pensa a outra, pensa a outra. Ué, vai guardando aquilo na memória. No fim, vai ver que com as suas várias opiniões, você compõe um desenho contraditório dentro do qual o objeto aparece. E aí você sabe que está falando da realidade. a confiança do pensamento e a confiança na vida parece que são a mesma confiança, exatamente. Quando esses palhaços falam em construir conhecimentos, quando não, para estimular meu vômito em construir saberes, com esse construir referindo-se a uma ação de pensamento a criar o nosso mundinho, vemos o quanto, por não crer na objetividade do real, nem no pensamento criem. É claro, se você não pode acreditar na realidade, como é que você vai acreditar no próprio pensamento? Então, justamente, a insistência dessas camaradas mostra o profundo estado de dúvida que eles estão com relação a eles mesmos. No fundo, eles só duvidam deles mesmos. E além desses répteis de aparência otimista, temos os chorões. A consciência busca um gozo amargo nesses estados violentos e dolorosos. Ai, que coisa! Daí me tem sido muito útil um poeta que me ajuda a entender a sentença. Menteuntro multa cantores. Quer dizer, há muitos cantores cantando a mentira, mas do qual gosto tremendamente. António de Quental. As poderosas imagens que há em seus poemas ilustram a perfeição que essas almas que adoecem dão a les époques troublés, nas épocas perturbadas. E ainda contrastando com isso, segue a encantadora figura do mais novo dos Karamazov, a Liocha. Não dá tempo de comentar tudo, mas há problemas nessa leitura. Problemas de que a solução não estou seguro. Não se trata, claro está, daqueles problemas que o próprio autor deixa em aberto, que aparecem no caso da admirável aventura do colega Newton Ribeiro com a metafísica, mas sim de dificuldades provenientes do despreparo do próprio leitor. Mas isso não é problema, porque você não vai ler essas coisas uma vez só. Você vai voltar lá e cada vez que você voltar você tem uma carga de evocações mais rica e mais precisa. Quer dizer, você vai chegando na alma do autor por aproximações sucessivas. E isto demanda que, por exemplo, para você compreender o Aristóteles, você tem que crescer. Você tem que deixar que a própria complexidade, a própria problematicidade do texto te vá exigindo mais recordação, mais vida, mais experiência. E é assim que você chega lá. Eu não vou comentar o resto da carta porque está muito comprida, mas essa carta está espetacular. Tem que botar lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.